Metade dos trabalhadores canadianos planeia procurar um novo emprego em 2023, um aumento quase duplicado em relação a 2022, de acordo com uma nova sondagem realizada pela empresa de recrutamento Robert Half. A sondagem realizada no outono passado e agora divulgada revelou que 50% dos inquiridos indicaram que planeavam procurar um novo emprego nos próximos seis meses. Este número aumentou constantemente ao longo do último ano e meio de cerca de 21% dos empregados na procura por um novo emprego em junho de 2021 para 28% há um ano e 31% há seis meses. As últimas sondagens revelaram que os trabalhadores mais propensos a mudar são funcionários que estão numa empresa há dois ou quatro anos jovens nascidos nos anos 90 ou em 2000, trabalhadores técnicos e pais trabalhadores. As principais razões para procurar um novo emprego incluem um salário mais elevado, melhores benefícios e regalias, mais oportunidades de progressão e maior flexibilidade para escolher quando e onde trabalhar. O inquérito também descobriu que quase três em cada dez profissionais considerariam deixar o seu emprego para prosseguir em uma carreira de contratação a tempo inteiro. O órgão profissional da indústria de sondagens, o Canadian Research Insights Council, diz que não pode ser atribuída uma margem de erro aos inquéritos online porque não fazem amostragem aleatória da população.